Foi reconhecido hoje estado de calamidade pública na cidade de Porto Velho. A capital do estado de Rondônia é uma das atingidas pela cheia do Rio Madeira. Com a determinação, as ações de socorro e de liberação de verbas vão ser agilizadas. E no último sábado, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou o estado e afirmou que o governo vai tomar todas as medidas possíveis para ajudar a população. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Porto Velho com o governador de Rondônia Confúcio Moura, o senador Valdir Raup e os ministros da Saúde, Arthur Quioro, e da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Eles foram recebidos por representantes da defesa civil local. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou por cerca de uma hora áreas atingidas pela cheia do Rio Madeira num percurso de 150 quilômetros. Depois do sobrevoo, Dilma e os ministros da Saúde e da Integração Nacional se reuniram com o governador de Rondônia para discutir novas medidas de auxílio à população. Depois da reunião, que também teve a participação de representantes da defesa civil e das forças armadas, a presidenta falou sobre os programas do governo que atendem comunidades atingidas por catástrofes naturais e anunciou novas medidas. As pessoas que estão em situação de calamidade devido aos desastres naturais podem sacar o seu FGTS. E também os pescadores, ela está perguntando isso dos... Você sabe o que é o seguro defeso, né? É aquele que a gente paga quando o pescador está na fase que a gente define como não pesca, não pode pescar. Então, ele terá também prorrogação do seguro defeso dele por três meses. Ainda em Rondônia, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que as pessoas desabrigadas terão prioridade no acesso às moradias do programa Minha Casa Minha Vida.